Vocês que estão distantes da gente, dos camarotes, essa música é maravilhosa. Jura que molhou meu coração, sou tão dependente de isso morrer. Ele é sério, meu amor, meu bem-querer. Ele é sério, meu amor, meu bem-querer. Vamos ver a minha voz. Ai, 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 esse amor é bem forte demais. Ai, 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 esse amor marcou demais. Ai, 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 esse amor que nem foi grande. Ai, 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 esse amor não vai definir. Esse amor não vai definir. Esse amor não vai definir. Que modo da vida.